Uma notícia com final feliz, um bebê de um ano e dois meses foi salvo por um policial militar, né? O menino, onde é que ele tava lá, ô DS? O DS voltou mesmo, viu? O menino se salva com a mãe e os três irmãos na rodoviária de Governador Valadares quando engasgou, né? Isso foi na segunda-feira, a Vivian Dias, ao vivo vai contar detalhes desse caso, que só veio a público ontem, né? Com a divulgação das imagens do circuito lá da rodoviária, né? Você como mamãe já dá notícia sorrindo, né? Boa tarde. Verdade, viu, Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, em meio a tantas notícias ruins, saber que um bebê foi salvo aquece nosso coração. Eu, como mãe, posso imaginar os momentos de desespero, de preocupação que essa mãezinha passou, viu? Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe e as crianças estavam viajando para Almenara. No momento em que o ônibus parou na rodoviária de Governador Valadares para o lanche. Nesse momento, a mãe desceu do veículo e percebeu que o bebê estava desacordado, estava engasgado. Foi aí que começou todo o tormento, o desespero, a preocupação. A mãe, sem saber o que fazer, começou a gritar por socorro. Foi aí que um policial militar que estava aguardando um outro ônibus apareceu para ajudar, viu? Ele viu a mãe desesperada, com o filho no colo e rapidamente ajudou esse bebê. Pegou o neném, de mais de um aninho, realizou uma manobra de primeiros socorros, utilizadas em caso de asfixia provocada por alimentos ou outra coisa que impeça a respiração. Graças à ação rápida desse herói, o sargento Neisson Gomes, essa história teve um final feliz, viu, Nico? Volto com você. Final feliz, já estou sabendo que a turma já está em casa, já estão bem, né? Seguiram viagem, já foi lá no hospital, já fez aquela revisão. Há uma nota meritória para ele aí, hein? Salvamento de vida, vai para a ficha policial lá, ó. É um elogio, mas bota elogio nisso. Independente da nota meritória, né, administrativa, que é um ensejo administrativo, o que vale é ele saber, né, que salvou uma vida, né? A gente viu pelas imagens e o que é o treinamento, né, rapaz? A polícia faz um trabalho ostensivo e um trabalho repressivo em relação ao crime. Mas a polícia prioriza a vida sempre, né? A vida sempre, é um bom treinamento. Obrigado a Vivian Dias que falou, não alegria, né? É coisa de mãe, né? Coisa de mãe, né? Aí fica feliz em falar de um episódio assim.